Hã? O quê? Ei! Você não vai escapar! Ei, o quê? Ei, o quê? O que você estava dizendo? Ele nunca vai cair. É uma fú... O quê? Vou estripar você! Ei, o quê? Pega! Morra! Não vejo Teremon. Espera. Ali está ele. Está morto. A família dele vai querer um funeral digno. Para não. Ah! Arr! Ok O que fizeram com a fazenda de Teremun? Trago mais notícias. Onde está Aissa? Ela está aqui, com o filho e a filha. A família inteira? Infelizmente, vejo que Teremun também pagou o preço pela audácia. Eu disse a ele que tanta rebeldia só poderia trazer dor e sofrimento. Mas o que aconteceu? Eles viram os soldados vindo e se esconderam no porão. Mas os soldados queimaram a casa toda para dar uma lição a todos. Ah, sinto muito. Deixe o corpo lá embaixo. Eles vão andar juntos para o Duat. Tantas mortes no Ahat. Não podemos dar a todos um funeral digno. Não foi a sua rebeldia que o matou, Sennin. Foi o regime doentio do Ptolemeu. Vai achar mais do que tinha aqui. Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Obrigado.